Olá, segunda-feira o Estação Cultura está começando em novo horário. A partir de hoje o nosso programa é ao vivo às duas, com reprise às dez da noite. É isso aí. E hoje a gente destaca o cinema e a literatura. Nós vamos falar sobre o projeto Primavera Gaúcha, que traz a produção audiovisual do Estado. Também vamos conversar com a escritora Camila Macari sobre o seu livro de estreia, Dias de se fazer silêncio. Quem está aqui no estúdio para fazer o som são a Simone e a Madalena Haslan. E começamos o programa falando da Primavera Gaúcha, um projeto que inclui uma série de atividades como mostra de cinema, seguida de plataforma de streaming, livro e um site. Na quinta-feira ele inicia com uma mostra de filmes gaúchos. E quem nos conta mais sobre a iniciativa é a diretora do IECINE, a Sofia Ferreira. Olá, Sofia. Seja bem-vinda ao Estação Cultura. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. É um projeto que pretende dar visibilidade para o cinema gaúcho, não é mostrar toda a multiplicidade das produções feitas aqui no Estado? Exatamente. O nosso objetivo com a Primavera Gaúcha é a gente poder difundir essas obras. São mais de 20 obras de um recorte desde 1997, Anaí das Misiones, até filmes mais recentes contemporâneos. 2018 é o filme mais recente que a gente tem dessa composição da Primavera Gaúcha. Então a gente pode acompanhar várias gerações de cineastas gaúchos e várias abordagens também, porque as ambientações são distintas, tiveram essa preocupação na curadoria também. Exatamente. A gente tem aspectos históricos, tem folclóricos, ou mesmo algumas trajetórias de grande premiação, filmes que de fato marcaram a cinematografia gaúcha de alguma maneira. São filmes bem plurais, tem diversas cinematografias que dão conta dessa nossa pluralidade do audiovisual gaúcho. A gente está vendo aí, tendo uma amostra aí do que vai vir, não é? Tem filmes como O Homem que Copiava, Yon Lu, como tu disseste, é bem diverso, né? Exatamente. Esses filmes vão estar disponíveis na Cinemateca Paula Morim, na nossa querida Casa de Cultura Mário Quintana. A entrada é franca, é para que o nosso público possa de fato conhecer um pouco mais a nossa obra audiovisual produzida aqui no Rio Grande do Sul por realizadores gaúchos. Além da amostra, que pode ser conferida nas salas, na sala de cinema, também é possível acompanhar por outros conteúdos, né? Esse projeto envolve outros conteúdos que também integram essa iniciativa, né, Sofia? Exato. Esse é um projeto que tem algumas possibilidades para que a gente possa realmente atingir esse objetivo que é dar esse foco, essa valorização para a nossa cinematografia. E aí, então, a gente vai poder, depois que passar esse período que estiver em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, essas obras vão ficar por 30 dias, aproximadamente, na plataforma Sul Flix, né? Uma plataforma de conteúdo digital gaúcha, que tem uma mensalidade em torno de 10 reais, então ela é bem acessível. Quem não puder vir aqui, que está aqui em Porto Alegre e acompanhar a amostra aqui na Cinemateca Paula Morim, vai poder acessar aos filmes também pela plataforma digital Sul Flix. E o projeto também prevê o site, não é? E um livro. Exatamente. Nossa, esse site é um super orgulho nosso, assim, porque foi uma longa pesquisa, né? A gente tem mais de 600 filmes do audiovisual gaúcho catalogados, né? Então, a gente tem ficha técnica. Ele é um grande banco de dados também para pesquisa, para que se possa também ter um outro nível de conhecimento do que é essa grande produção audiovisual. Acho que é desde 1911 que tem filmes que foram realizados aqui no Rio Grande do Sul, que estão constando nesse site. É cinematecapaulamorim.com.br. Vocês estão todos convidados. É um banco de dados realmente muito completo, né? Tem várias informações sobre toda essa produção já realizada aqui desde o último século. Então, nessas centenas de filmes, assim, né? Então, é muito bacana a gente poder estar compartilhando o que é essa nossa história, né? A história do audiovisual gaúcho. É disponível agora online para qualquer pessoa que possa acessar pelo site. Então, o site, ele tem essa navegação facilitada com esses dados super importantes. É um documento histórico, né? Uma documentação histórica. E que serve não só para o público interessado, né? Em conhecer a história do audiovisual aqui no Rio Grande do Sul, mas também pode ser elemento de pesquisa, né? Para quem está se preparando de forma universitária, porque também o audiovisual ganhou uma outra estatura, né? Hoje tem faculdade de cinema, né? Então, ele pode ser objeto também de pesquisa para estudiosos da área. Com certeza. Esse projeto, ele foi baseado num trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo pesquisador Glênio Povos. Então, ele pôde também aprimorar. E aí, a gente tem realmente essa ferramenta de pesquisa. Tem vários tipos de palavra-chave. Você pode buscar por ano de produção, por edital contemplado, né? Então, tem várias possibilidades de buscar mais informações e detalhamentos sobre essa produção audiovisual. E aí, além disso, por fim, como esse outro braço dessa iniciativa, também veio um edital que a gente pôde contemplar alguns projetos para poderem viajar, né? Então, de que maneira é isso? A produtora, ela tem um projeto e faz parte no audiovisual, nesse exercício de mercado, que a gente possa circular em mercados, né? Então, a gente chama de player, né? Essa interlocução que o realizador vai buscar, seja para distribuir, seja para financiar mesmo o projeto, né? Então, a gente pôde pegar alguns projetos daqui do Rio Grande do Sul, atualmente, né? Para poder financiar essa etapa, que normalmente ela não é financiável dentro de toda a cadeia, né? A gente tem várias cadeias no audiovisual, vários pontos da cadeia do audiovisual, que tem objetos de financiamento diferentes. E essa é uma que poucas vezes é contemplada e a gente buscou nessa maneira também, como uma forma de realmente valorizar a produção atual, é poder elevar esses projetos para apresentar, para buscar, capitanear não só financiamento, como parcerias, coproduções, outras novas janelas de exibição para além aqui do nosso território. Então, a gente ficou bem contente de poder não só exibir aqui na nossa casa, na Casa de Cultura Mário Quintana, como também levar além mar os nossos realizadores. Sofia Ferreira, diretora desse ano, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Sucesso na Mostra, vamos lembrar o serviço. Então, Primavera Gaúcha, Mostra de Cinema, agora de 21 de setembro, próxima quinta-feira até o dia 13 de outubro. Então, tem um período longo, aí as pessoas podem conferir. Um catálogo grande de filmes, bem bacana, sempre às 19h, na Sala Eduardo Hirtz, com entrada franca. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Esperamos vocês lá. Com certeza. Bom, e agora a gente curte música aqui no Estação Cultura. Quem faz o som aqui no estúdio são a Simone e a Madalena Raslan. Mãe e filha, elas apresentam o show Casa no próximo final de semana. Mas isso é assunto para depois. Agora a gente vai de som. Se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa. Fica lá na roça, à beira do riachão. E à noite tem um violão, uma roseira. Corta a banda da varanda e ao romper da madrugada vem a passarada. Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista. Tem jornal lá, tem revista. Uma Kodak para tirar nossa fotografia. Vai ter retrato todo dia. Um papagaio que eu mandei vir do Pará. Um aparelho de rádio batata e um violão que desacarra. Meu Deus do céu, que bom seria. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa. Fica lá na roça, à beira do riachão. E à noite tem um violão, uma roseira. Corta a banda da varanda e ao romper da madrugada vem a passarada. Abençoa a nossa união. Tem um pomar que é pequenino, é uma teteia. É mesmo uma gracinha, criação, lá tem galinha. O roxinão que nos acorda ao amanhecer. Se é verdade, podes crer. A patativa quando canta faz chorar. Há uma fonte na encosta do monte. A cantar, chuá, chuá. Há uma fonte na encosta do monte. A cantar, chuá, chuá. Há uma fonte na encosta do monte. A cantar, chuá, 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 chuá. Que maravilha! Daqui a pouco tem mais. E agora, literatura. A gente fala sobre a obra de estreia da escritora Camila Macari. O livro Dias de se fazer silêncio traz uma história sobre vida, infância, amor e morte. Escrita numa linguagem poética e direta. Ela está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, boa tarde. Olá, Camila. Acho que a gente pode começar abordando um pouco da intenção da obra, como é que tu fizeste a condução dessa história, que fala de um assunto pesado, mas também pelo viés de olhar de uma criança. Como é que foi esse trabalho de construção da tua escrita, Camila, pela perspectiva de uma menina, de um tema tão duro de se abordar? Eu acho que o que as pessoas se referem a essa escrita poética é exatamente esse trabalho de acompanhar o olhar de uma criança, que é um olhar mais ingênuo, que é um olhar de estreia para a vida, que está chegando, está começando sem muito repertório, sem palavras extremamente elaboradas. E é um livro que está sendo bastante lido a partir da perspectiva do luto, desse luto antecipatório que essa menina está enfrentando, o irmão dela tem 11 anos, e volta para a casa do hospital para viver os últimos dias de vida. Ele é um paciente terminal, e aí a gente acompanha toda a logística dessa família, toda a dinâmica dessa família, a partir desse olhar dessa criança. E esse olhar dessa criança, ele é bastante, digamos assim, contaminado pela maneira que ela se sente com relação à mãe dela, que é uma mãe que não dá conta, enfim, não dá conta de tudo. Ela tem um filho que está morrendo, e ela também tem essa outra filha, e ela não dá conta de tudo. Então, o trabalho foi, principalmente a partir da linguagem, de conseguir construir esse olhar da Maria através de uma linguagem mais simples, através de uma linguagem mais de uma linguagem mais ritmada, de uma linguagem que é mais acelerada, com poucas pausas, e que tem um ritmo acelerado. E como foi, né, dar voz a uma criança, não é? Um desafio para você, ainda mais considerando um assunto delicado, não é? Sim, eu tinha uma preocupação constante com relação a criar essa voz, porque eu sinto, acho que eu sinto como leitora também, que quando tu fala a partir de uma criança, tu pode acertar, mas também tu pode errar muito, né? E eu tinha essa preocupação. Eu acho que o que eu fiz, realmente, foi voltar um pouco para dentro, sabe? Resgatar a minha criança. Escrever a partir dessa perspectiva e dessa memória que tu tem, dessas sensações que tu guarda na vida, enfim, de quando tu também está estreando, de quando as coisas também são inéditas para ti, sabe? E foi muito... Um processo mais intuitivo, assim, então, que tu está contando. Isso, isso, foi um processo, exatamente, foi um processo mais intuitivo, um processo de imaginar também como uma criança que está, de certa forma, abandonada numa dinâmica familiar que envolve coisas muito mais pesadas e intensas, de imaginar como essa criança se sentiria. Foi um trabalho criativo também, né? Nesse sentido, que foi imaginar, que foi inventar e tentar entender como essa criança se sentiria nessa dinâmica. E esse é o seu romance de estreia, já venceu aí o Açorianos de Literatura, também foi finalista de outros prêmios. Como você está recebendo essa... Enfim, como está sendo, né? Receber esse feedback do seu livro. Está sendo muito legal, principalmente porque ele é um livro que... que trocou de editora. Ele foi publicado primeiramente pela Bestiário aqui, aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, do Roberto Schmidt-Prim, que faz um trabalho muito, muito legal. E aí, depois, ele foi para a Autêntica Contemporânea. Então, ele teve essa rota completamente mudada, né? No meio do caminho, o que é muito legal. E aí, agora, tem a possibilidade de chegar em ainda mais pessoas. Então, eu estou tendo muitos retornos e eu acho que é uma coisa muito especial tu perceber que tu está sendo lida, né? Que tu escreve para ser lida e tu está ali sendo lida, sendo debatida. Tu está causando sensações, está fazendo as pessoas acessarem lugares dentro delas que talvez estivessem dormindo, enfim, ou que vale a pena ser acessados, sabe? Recebendo muitos relatos. Está sendo bem legal, bem interessante. Camila, como é que foi? Como é que tu utilizasse as tuas vivências? Elas chegam a aparecer nessa tua obra de estreia? Porque tu comentavas que tu és do interior, tem uma família de origem rural. Então, tu também tens a oportunidade de abordar questões de gênero, sororidade, né? Conta um pouquinho como é que esses elementos da tua vivência pessoal aparecem nessa tua publicação. Muita gente me pergunta se a história é de verdade. A história não é de verdade, é uma história inventada, né? Mas o que é de verdade, o que eu trouxe da minha vida mesmo, é exatamente esse cenário de interior, né? Eu sou do interior, eu fui criada nesse... Apesar de morar em uma casa que é considerada a cidade de uma cidade de interior, eu cresci nesse meio rural, os meus avós moravam, tinham uma casa no interior, o meu pai é agricultor, então ele levava a gente junto quando ele ia trabalhar. E isso é um ambiente, um cenário que é muito familiar para mim. E esse cenário em que acontece toda essa história é um cenário que é como uma construção de retalhos, um colchão de retalhos de todos os cenários que eu frequentei quando criança. A casa é uma casa que eu via, que eu nunca entrei na casa e que eu era simplesmente encantada por aquela casa. E antes de começar a escrever a história, eu pedi para o meu pai me levar até aquela casa. Na época, ninguém morava, e quando eu cheguei, eu entrei naquela casa e eu fiquei... Meu Deus, é só isso. E na minha cabeça, a dimensão daquela casa era incrível. E aí eu decidi manter a impressão da Camila criança para aquilo, assim. Toda a questão da jabuticabeira, a jabuticabeira é uma jabuticabeira que o meu avô tinha, que era muito cara a ele. Eu nunca tive uma adoração pela jabuticabeira, mas, enfim, são elementos que eu trouxe para essa história. E a questão desse trabalho feminino, dessa sororidade também, isso é uma coisa que eu acho que menos viver isso é uma coisa que a gente observa, observa, enfim, que a gente sabe da vida no campo, que a mulher tem um papel muito forte, que a mulher desempenha um papel, enfim, imprescindível, e é um papel que talvez tenha uma carga de trabalho, além de ser extenuante, que fica um pouco não visto, um pouco invisível. E essa questão das rodas, dessas vizinhas que se frequentam, eu lembro que eu pensava que, meu Deus, tem sempre gente na casa da minha avó, sabe? Eu lembro desse pensamento, que às três da tarde tudo para, e as pessoas se frequentam, se visitam, e trocam, enfim, experiências, conversam, que quebra o dia naquele momento legal, assim. Certo, Camila, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, então, Dias de Se Fazer Silêncio, está aí disponível nas livrarias, não é? E quem quiser acompanhar as notícias da Camila, pode seguir o arroba camila.macari, com dois C's. Camila, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, Camila, sucesso. Obrigada. E agora a gente faz um pequeno intervalo, na volta tem mais música com a Simone e a Madalena Haslan. É rapidinho, não sai daí! Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia Prateia, serra, tudo prateia O luar branco de minha aldeia O luar branco de minha aldeia Em minha terra Quando a lua sobe a serra A saudade se desterra Dos confins do coração A natureza fica muda, fica presa Enlevada na beleza Do luar do meu sertão Em minha aldeia Quando brilha a lua cheia A matuta sapateia Nos requebro do baião E ao som do pinho Da viola e cavaquinho Tudo baila a luz do linho Do luar do meu sertão Mãe e filha Simone Haslan E Madalena Haslan Estreiam o show Casa No próximo final de semana Na sala Álvaro Moreira Do Centro Municipal de Cultura As canções do espetáculo Tratam da relação entre público e privado Entremeadas com textos De Machado de Assis Autor que mostra Modos de existência Muito particulares do Brasil Sejam muito bem-vindas Madalena, Simone Tudo bem? Obrigada, tudo bem? Muito apropriadas Essas imagens que a gente viu Não é? De vocês duas A Madalena é pequenininha Nenê E muito apropriadas Pois é O primeiro show De vocês duas juntas É isso? É uma A gente sempre trabalhou junto Começamos a trabalhar junto Há um tempo Mas como profs E eu acho que É a primeira vez Que a gente decidiu Fazer só nós duas No palco mesmo E aí carrega Uma bagagem afetiva importante Né? E pra falar de casa ainda Né? Exato Quer dizer Não existe a casa O prédio Casa Sem os afetos As relações Né? E foi exatamente isso Que nos fez Querer fazer esse show Porque A gente começou a criar Esse show A partir de um tempo Em que a gente Estava distante Uma da outra Que foi o isolamento Social da pandemia Né? E ali mesmo Que a gente sentiu O quanto Esse espaço É importante A gente Meio que Neutraliza Né? Nem pensa muito Sobre isso O papel importante Que tem um espaço A casa Né? E é aí que a gente A gente só percebe As coisas Quando a gente sente falta E a falta Da presença Do outro É que fez a gente Produzir Esse show Mãe e filha E esse tema Casa Tá presente Na escolha Do repertório Que vocês dividiram Né? Essa seleção Como foi Essa escolha? É A gente Teve muitos pensamentos Sempre se começa Um show Com uma coleção Enorme de músicas Né? E a gente acabou Separando ali Numa primeira parte É o interior A gente começa Falando da casa Eu acho que muito Da tua memória Assim Tá nesse início Da Porque a mãe Veio de Dourados Né? Do Mato Grosso do Sul Então tem Uma memória Dessa casa do interior E aí a gente Entra numa parte tensa Assim Essa música Que a gente cantou agora É um início Dessa parte tensa Que é também Parte da casa Do lar Das relações É uma parte tensa Né? Que a gente Meio que destrói A casa E aí A gente termina Com a última parte Que é Saindo Desse Desse Lugar Mais físico Assim Mais De se entender Concreto E vai pra Uma outra casa Um jeito de morar Que talvez não tenha Tanta ligação Com o lar Com a casinha Mesmo A gente A gente A gente está Dividindo aqui O microfone Divide o palco O microfone É importante Né? Já está em sintonia Né? Total Esse último Vamos dizer Esse último bloco De canções Falam então Desse morar Na criatividade No criar Né? Nessa possibilidade De renovar A vida Porque se o mundo Já não dá conta A arte Vem lá E nos tira Daquela mesmice E é aí Esse lugar Da moradia De um lugar Que se Transmuta Né? E a criatividade É um espaço Muito próximo Pra vocês Né? Porque as duas São artistas As duas Trabalham com música Com a educação Também, né? São espaços Muito prolíferos Digamos assim Pra que a criatividade Se manifeste, né? Eu digo que Não tem muita divisão Assim Onde começa a sala de aula E onde começa o palco As coisas estão todas Meio Intrincadas Né? Ligadas A gente não vive A gente não vive Sem a criação, né? Eu acho que Não tem como Eu já tentei trabalhar Em escritório Não deu certo Porque eu não podia Criar nada Tinha que fazer Só o que me mandavam E o quanto tem Assim de nostalgia Nesse projeto Simone Principalmente pra ti, né? Pois A gente viu aí Essas imagens Tem essa questão Da relação mãe e filha Como Essa relação De vocês duas Mexe contigo Na hora de fazer Esse trabalho É uma coisa da relação Do tempo, né? Bebezinha Tá aí Uma mulher profissional Agora Ao teu lado Dividindo o palco Antes era todas Cuidados, né? Pro bebê Que a gente sabe Que é um momento De demanda E agora não Já independente Com total autonomia E parceira Se existe algum ambiente Que nos une É o ambiente do som Da música Porque eu me lembro Assim, a Amadá Não lembra Porque ela era bebê Mas ela dormiu No case do teclado Muitas vezes, né? A gente viaja Tu lembra? Viajando com Rádio Esmeralda Que foi um espetáculo Que fez muito Assim, a gente andou Muito Rio Grande do Sul Com Rádio Esmeralda E eu me lembro Da Amadá Brincando no ônibus Nas estradas Junto com a Cecília Filha da Adriana, né? Brincando com as Barbies No chão Então, esse mundo musical Nos une, né? Assim, pra além da casa Pra além desse espaço Desse ambiente Vamos dizer assim Físico Esse mundo Da música Nos une E a gente Quando a gente começou A fazer esse projeto A gente fez um FAQ Na época A gente estava em pandemia E a gente gravou Cada uma da sua casa Do lugar onde estava E a gente pegou As imagens lá Da chácara do meu pai Eu vi agora Aqui a Camila Falando do pé De Jabuticaba Né? Desse espaço Do silêncio E tal Minha tese é sobre silêncio Fiquei bem assim Curiosa de saber Como é que é esse livro E aí a gente fez isso A gente foi catar As imagens lá Do meu pai Meu pai foi filmando A chácara Foi pegando Ambientes dali Da casa onde eu nasci Em Dourados Também Meu irmão Que mora lá agora Foi pegando o chão Foi pegando essas coisas Então assim A parede da casa Tem o Bachelard Que fala muito bem Sobre isso Sobre a poética do espaço A gente foi ler Bachelard Para poder fazer esse show E ele fala sobre isso Para além desse papel Desse lugar concreto Da parede Ela guarda também O pó Ela guarda também A herança A memória As coisas que a gente Não tem como quantificar Elas estão em algum lugar Dessa nossa Da constituição Como sujeito Para falar disso Dessa relação De ser criança E depois trabalhar junto Eu acho que a gente Meio que sempre foi Parceirinhas Assim Eu sempre fui Em todas as viagens Na Rádio Esmeralda Eu vivia Junto Em todas as apresentações Em todas as apresentações Começou no berço E segue para a vida toda Se concretizou agora Gurias, vamos lembrar O Silvio A Madá falava um texto De uma peça de teatro Que eu fazia Ela me dizia assim Mãe, você não é muito boa Com crítica já Com a crítica presente Desde o nosso importante E ela dava o texto certinho Eu sou sincera Gurias, então lembrando Sexto e sábado Às oito horas da noite E no domingo Às sete Lá na sala Álvaro Moreira Show Casa Madalena E Simone Raslan Muito obrigada Pela presença aqui Mais uma vez No Estação Cultura E o programa de hoje Vai ficando por aqui Não esquece que agora A gente tem novos horários Ao vivo às duas da tarde Com reapresentação Às dez da noite E tu também pode nos acompanhar Na página da TV No YouTube Fique agora com mais Simone e Madalena Raslan Tchau, tchau Tchau É Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora Pra bem longe É Minas É Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora Pra bem longe Um dia A areia branca Meus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos A água azul do mar Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar Ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Por toda a terra que passo Me espanta tudo o que vejo A morte desce seu fio De vida feita ao avesso Olhar que prende anda solto Olhar que solta anda preso Mas quando eu chego Eu me enredo Nas tramas do teu desejo Debaixo dos caracol Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracol Dos seus cabelos Um solo se abre V potência dos caracol Um moderto Uma história Um todo Eiff Resamps Se arraig Um todo